O que é isso? Essa gaixa sana deles? Não, 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 não Ok, Luz PZ Cola pra fora moleque Pera, coloca só quem pegou 15 A Ginoza é nossa Pk aqui Cola pra fora, eles tá correndo Eles não tem time não É um pk tremeu Stack, stack Quem tá com o frag coloca no chain aí cara Arroba aí Aqui ó, Ginoza é nossa 304, pegou pk Dá pra ver quantos caras tem frag aí Vê aí cara, quantos caras tem frag aí A ver, só todo mundo sai da stack Sai da stack, sai da stack Frag tem sim Cara, todo mundo sai da stack Sai da stack Sai da stack Sai da stack Passa o mestre de Billy pra alguém Eu vou ter que ir pro curso agora Ok, se você tiver frag, dança Dança Bastante velho, nego não tá dançando Põe no TS mais fácil Tá sem charme, macaco? Eu vou dar o time de colocar uma cura aí pra saber quem é quem Eu tenho, eu tô online Só sai então Leave from here, leave from here Só o Marquinho trapa aqui pros caras Foda-se Sai, 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 Purple Sugar Passa o best de Billy pro Caio, Otávio Passa o best de Billy pro Caio Passa o best de Billy pro Caio É, Caio, ancien Esse é o Corco, o Crust Foda-se 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 Vamos dar um comboê aqui agora Foda-se 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 Os gringos full coitados sem time Era só botado de piroca pra fora mesmo User disconnected from your channel Ah, mas vai saber né Esses gringos eles é cheio de desas Tomamos já 2, 3 best log já Sem como Acho é nu, bloco pra tu Tomar nu Meu deus, começa não filho Clim, eu tô nem falando nada Tá risada né, cara S*** O que seria amiga de Cácer mesmo? Mas nos 3 servidores lutando ao mesmo tempo né Quando eu saio de um vai pro outro, quando eu saio de outro vai pro outro Ele tá uma doida de cabeça do caralho Os caras de Eudera é zoado demais, esse Natan, esses caras, é bizarro É porque você não tava pegando um ontem, cara, tanto de make de Eudera que tinha aqui Ó, o cara tinha muito bem A linha lá, cara, tinha uns papo de uns 10 caras, velho Tinha um RP280 que tava sendo bicado igual o parça, mano, pra lá e pra cá Daí ele foi correr lá em Rochamu e morreu pra ter a boquinha Caralho, saco bonito Eu te lembro Eu vou lá em Eudera, lá soltar meu chatbot, velho Vou rolar alguma coisa, se ele tá um pouco Deixa a senha, a senha tá na privada aqui, a coisa eu só logo Será que esses caras... Meu Deus Não vão, cara, claro que eles não vão te jogar, velho Eu sou um cuco, não Não vai, eles são doentes Eu sei lá, eu acho que eles vão ficar agonizando, agonizando, até umas 5 horas Usher left your channel Eles vai querer pegar de novo Eu posso deixar esses skins e chars com o quarto do lado de todo mundo e já era Fica com 30, toma Fica com 30, toma Fica com 30, toma Acho que tem alguém deles caçando, velho, né? Rose Pieridol, cara, certeza que deve tá O Recin, será que não tá glúteo? Perifar direito, ó, não tá aqui, ó Recin não tá vintage, né, velho Eu sigo para lá em cima Eu sigo para lá em cima Eu sigo para lá em cima, moleque, é o pai, né Mas já tomaram alguma Vamos, gente, olha essa Rose foda se mete no nós Se eu não é agradado A Rose tá lá no DP de Rochamon Tá caçando, sério Reitor Mural Flag еon, papi mark, optimize, pieridol, papi gusa Esse Xibionox Acabou de logar, eu não tava nem lá Recin calar pra depender risks R$%&&%&% O Hansel é louco cuzão, de verdade. Logo um parceiro tava lá, viado. Parece o maluco, ele parece o Ariel Paluno, véi, na morão. Tá o 5, tá todo mundo tais, viado? As coisas, eles agora devem ter ido todos comer... Ó, chegou o cavalão dos Tugan aí. Lá é 8h20, 8h20 da noite, por isso devem estar vindo pra... Olha o Papi Mario que foi fazer Blast. Ele é um monstro. Esse cara é... Eu assisto, galera, beleza, cara. Deixa eu ficar, Diego, vou pôr um aparelagem nele, lá. Acho que o Mario tá aqui. Acho que vamos lutar, cara. Claro que vai. Qualquer coisa é a Pocah, certo? Morou, mano. Eu grito em Pocah ou não. Puxa o Papi Mario que vai jogar aí. Tem um MP deles que tá no faro, eu acho que ele bate no sardão. O Mario fala no Pocah e leva ele pra algum lugar. F***-se. Puxa pro Norte ali, ó. Aí dá pra pegar na casinha, ó. Puxa pro Norte ali, ó, no... Puxa pro Norte, puxa pro Norte. Puxa pro Norte, puxa pro Norte. Aqui ó, puxa ali. Volta, Capice. Puxa pro Norte. É o Rodrigo de Aldera. É o caseto, ó. É... É... É o Rodrigo de Aldera. É, é o Rodrigo. É o Rodrigo de Aldera. Puxa ele ali pra casinha. O que você vai? Não O que você vai? O que você vai? O que você vai? Volta para o P.C. e volta que sai de... sei lá... Com a H.S.? Não, porque... Fiquei ser estrela Normal hein Hey, wake up Oh, você está caçando? Não Charles, você mandou um ai O que é Pedro? Deixa eu ver Você mandou um rival ai Sim, mas esse cara não é da guerra não, mas obrigado Foda que não tem nenhum Não tem ninguém deles caçando Tem um líder deles online Eles estão saindo do P.Z. sim Eles estão saindo do P.Z. O Veloz já está ai também Ativo Abreu Abreu O que? Ele está perguntando para mim Abreu está rocando meu chá e não sei o que Ele deve estar acompanhando para ver se está morrendo no chá Estou xingando ele Pode que vai rocar o chá Olha, eles estão entrando a full Olha para o Bigrom entrou Será? Eu estou ganhando também Ele está aqui na esquerda Não 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 Volta para trás Volta para trás Ele vai dar uma ficadura Vai com pau vai ficar duro Vamos botar um onja também Vamos pegar eles Vamos pegar as uvasculas agora Oh meu Deus Sigue Sim, que legal O usuário foi mudado para seu canal Ei, despertou 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 Aqui, despertou Cadê? Vai ter pelegro? Vai Eles logaram o cu agora Mãe, esse cara está dando peixe, tá? Vai, vai Fui eu que chutei ele para fora Fui eu que chutei ele para fora Fui 3, 1, 2, 3 Dá tempo de fluir um cigarro? Rebeco, Jaques e Marquinhos Troca, troca o Marquinhos Troca os caras, vamos Não, Rocha vai ficar por fora Vai o blaster, cara Aqui ou... Tem blaster aqui no esquerdo? Passa a senha, Jard Sim, cara, dá uma olhada aí Tô achando que não pega Tô achando que não pega Só clica na história ali, clica em blessings Jard, passa a senha Tem mais, tinha passei Passa do Otávio, Jard É verdade, passa do Otávio Mas o Otávio passou pro Caio O Anciente, tá online nele ou não? Tá online nele ou não? Caio vem no chat dele Tá online dele ele não tem O Caio joga no server É pro suporte mesmo É pro suporte mesmo Hey, wake up Oh logo! Tem o do Logzão também Vamos pegar 15 nesse Maker, cara Não tem blaster Não tem blaster Nem esse char acho, eu vou te dar dinheiro Espera aí Tem DP aí Toma, vem cá no DP de Tais Mas ele já está na caio desse cara aqui no Norte Ou... É, ele jogou com o PULA É, ele jogou com o PULA Mas aí entra na casinha do lado esquerdo ali ó A Rebeca, o Jaqueza, o Marquinhos puxa o Paraíba e tá off Olhar O que? Xan, pegou a senha em Xan? Pegando agora Tem outro cara no Cromo, cara que roubou ele CYTER, que char que você tava CYTER? CYTER Eita Rebeca? Sim Puta massa Luco A porra não tem frag, se quer comprar não posso Não tem frag, é isso mesmo Ah, não passa Não pega a Red, hein, porra Vamos chutar esse Chrom Eric, você perdeu a senha da Helion Phone também, Eric? Não, não 50k pra comprar Paralyze Tem Paralyze aqui Caralho, 50k de Paralyze, tá louco Ele vai paralisar os NPC todinho em Kais Ele Chrome, 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 Chrome Ele deve ter uma linha aqui pro... Puxa na linha Puxa quanto pra sair, Adri? Peraí, peraí Vem, 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 sai da Sul Southgate, Southgate, Southgate Southgate, Southgate Vem, vem, vem Sai da Sul, sai da Sul, sai da Sul Rápido, rapido Aqui tá atrapado, aqui tá atrapado Sai, puxa a Stugan, puxa a Stugan Puxa a Stugan Puxa a Stugan Puxa a Stugan Trapensei da Sul 1, 2, 3 Não já foi, caralho Aqui já não sai Vai, encontra aqui Já foi aqui, Lov Tem King, defa, ganha pro Norte E tá com uma flor no seu Norte Já vou pro cara, já não sai mais aqui Aí, ninguém mexe mais Ok, ok Ele vai querer fazer a Stugan Mita o F1 do Norte Ele vai tomar a Stugan Ok, ok, ok Ok, puxa a Stugan Puxa a Stugan Puxa a Stugan Puxa a Improvante Puxa a Stugan Ok, já foi Ok, ok Ok, ok Papi, Mark on 3 Papi, Mark on 3 Papi, Mark on 3 1, 2, 3 Calma, não tá indo Só pra ataca Só pra ataca 1, 2, 3 Puxa a Stugan Puxa a Stugan Puxa a Stugan Puxa pra dentro Mata que ele fica assim Puxa pra dentro Pra ele não fugir Puxa pra dentro Puxa ele pra dentro Puxa ele pra dentro Puxa ele Puxa ele Puxa ele Puxa ele pra dentro Puxa o Switch Ok, espera Puxa o hemet de bot Puxa eu vou jogar Puxa o N time Puxa ele até que ele Cusa 1, 2, 3 Collin Ele sai no west 1, 2, 3 Toca instead Comment that Sumo nos meges! Sumo nos meges! Se que diga, mano, não diga! O cara é nota esquerda e mata dentro o Sencio, cara! Ele vai ficar Sencio e dentro, cara! Tem risco de ele correr, mano! Puxa Papi Mark no Gu paradise no 3! 1, 2, 3! Ok, ok! Kill Papi Mark! Kill Papi Mark! Tem Zio D4 ainda! Tem Zio D4 ainda daquela galinha! Eu vou tirar o Estudio de novo! Ok, ok! Papi Mark no 3! 1, 2, 3! Não bota aquilo, é que não bota! Ele vai bater no Mase Creek! Nese é melhor que seu amigo, cara! Puxa ele! Puxa ele! Puxa ele em mim! Usa ele em mim! Puxa ele em mim! This is my palaça! 1, 2, 3! Ok, ok! Passamos! Próximo, nos meus palas game, matar ele! Sub them, sub them, sub them! Ok, 1 Free, Pipe Mark on Free! 1, 2, 3! Pum, 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 hold, 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 hold. Ele não canta. Ele não consegue curar, só segura, segura, segura. Cara, esse QZSBARAN é dele? O PS4 está em você no sul direito e no sul esquerdo. Cara, QZSBARAN, cara, esse paladinho... PZSBARAN, cara, esse paladinho 127 não é nosso, cara. É, não tome. PZSBARAN, cara, esse paladinho 127 não é nosso, cara. É, é o friend. É o friend, é o que ele está batendo ali. Ok, stop ataca, stop ataca, stop ataca. Tem que pegar a visão. Não, não, coloca o wish drop pro seu fio. É, go to the north east e sub. Mano, eles estão vindo tudo, eu possuo, eles vão pegar. Relaxa aqui, tem que cumprir. Olha, o boy tá ficando aqui fora. Ok, ok. 1, 2, 3, kill, 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 kill. Ele não kill. Hey, wake up. PORRA. GASTOU GRANIKO, GASTOU GRANIKO, GASTOU GRANIKO, GASTOU GRANIKO. Só segura, só segura, segura. Sim, mas alguém tá ralando ele do H. Puxa aquele sininho no norte direita que ele vai perder o H dele. Digo, digo, mob no 3, ó. Puxa, puxa esse binocs no 3, ó. 1, 2, 3. Ok, ok, ok. Papi marca um 3, stop ataca. 1, 2, 3. Kill, kill, kill. Vai sair agora, Marquinhos. Pode jogar, pode vazar, Marquinhos. Segura, segura, segura. Oh, saí, Luciano. Mexcual, cara. O IKAD DIGO, tá assistindo o IKAD DIGO. Porra, porra, cara. Ataca a Mexcual dessa porra. O que é isso? Ele tá na 15 já é contra, ó. Go to the open. He died? He died? 1, 2, 3. 1, 2, 3 pro Puxu. Não, cara, é muito ruim ficar pelegando assim, cara. Sim, vambora, pô. Eles vão abrir full school. Não dá pra pelegar. Não dá pra pelegar. Tem nem no meu minechart, filho. Nem no meu minechart tem, filho. Nem no 400 tem. Vamos usar no 400 é doentíssimo, né? Tá sem Mexcual, tá sem Paralyze. Nossa, não tá, não. Tô com a hotkey de hunt, viado. Tava com E na hotkey, lol. Pai, eles tão trapando a bless. A gente tinha que trapar a bless. Ah, eu esqueci de logar o char pra trapar a bless. Deixa eu ver. Passa aí, vamo trapar junto. Eu vou trapar a bless agora então, espera. Eu vou logar o char aqui agora. Já deixa o papo fazer, já deixa o papo fazer. Ó, Abriel, você deslogou tudo char lá, né? Tudo lá dentro. Vou trapar aqui então a bless. User joined your channel. Ah, você se trapar a bless, moleque. Ei, sup. Pensei que era a Disney. É daí, Kissi. É desse posse, filho. Desse do Bruzinho lá, até o Danilo tava lá, mano. Questão do linha? É daí, Marquinhos. A gente falou, CG aqui, que o Pelinho tá jogando com a palma. O Elby falou, tá jogando só o Elby. Tá jogando só o Elby. Quê? Tá jogando C.O.T. Eu acho que é pra quem tem prato mesmo. O cara tá jogando no OT aqui. Os 6 aí. Ia chamar os 6, mano. Ah, eu quero um perigo de verdade, os caras aí. Tá em choque, tio? É... Aquele TUNNER.NET lá abriu de novo, velho. Ele tá com poucos times. Bro, mas esses caras tem abrido um escudo só enquanto nós tava matando esse Papin Mark aí. Os caras tá com 24 ali. Tá com poucos tiros. A gente tá na frente também. Tira esse número 7, Jared. E põe o outro na frente. Você tem medo de bater da frente com o mesmo time lá? Cala a boca, gringo. Ok, get wrecked. Move, move your ass. Get wrecked. Fica com o mesmo tempo. 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 O que é que ta gastando palais a toa lol? Puxa pro Norte aqui, nos treinos, puxa pro Norte Puxa esse Belaúque pros treiners, puxa pro Norte Puxa em mim, no Lemarço, puxa Pera, aqui eu vou explicar pra você O dia nem... Quantos cês tão, dá pra ir por trás? Tais, noventais, tá de boa O cara quer que o Mark faça a bless, mano Luca, it's me, man, what the fuck are you trying to do? It's you? Yeah, man, what you doing? Oh my god, I think it's an... What are you doing, Luca? A bomba da puta Filha da puta Curva, bomba, bomba Curva, bomba, bomba Curva, Luca Todos esses, é nosso, vela Curva, eu sou eu Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Cara, vê se ele foi pagar a bless and down Vai e pagar, se pode Se ele foi pagar a bless and down, a gente vai fazer uma linha nele pra matar ele É, mas os cara vai ficar vigiando pra ele É, mas os cara vai ficar vigiando pra ele É, mas... Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi pagar Curva, eu dou, eu dou Toma, a gente fechar o 300 pontos lá Bro Tem injusti pra porra A gente tá pizzer 15 aqui, filho Ah, é Seu suicida, jogou um fogo no chão, esse mata aqui pegou 15 O que que o cara vai fazer aqui em tarde? O que que o cara vai fazer aqui em tarde? Vem, 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 blast da ink, vem, blast da ink Vem, blast da ink, vem, blast da ink Oi, não, ah O pobre cromo tá só, dá pra atrapa fora aqui, ó Jard Já hesitou pra fix AAAAAAAA Ó o G3 no meio do time Ó o G3 no meio do time Oh my god Ele vai puxar pro sul ali o G3 Brox, 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 Cruze Oh, xiii Relaxa aqui, mo Relaxa Puxa Pup Mark Puxa Pup Mark inside of the soft defense Tá atrapado aqui, não saiu ainda não Tá atrapado aqui, não saiu ainda não Ok, G-nerge, G-nerge, gol em gol Só flash, só flash, tem que... G-nerge, puxa G-nerge Puxa G-nerge, puxa G-nerge Puxa G-nerge Esse macaco morrendo no meu charol Mas não, não tem ninguém gober aí Não tem ninguém gober aí Eu tenho, eu tenho, eu tenho, só perder pz Só perder pz Corta isso aqui fora Corta isso aqui fora Vou perder pz, vou perder pz E que que eu to comendo, gata? Caraca, trapa a porta pra não entrar maker fio Puxa G-nerge 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 Sai Luciano Puxa G-nerge 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 Deixa o fang ele entrar Olha, dá pra puxar o fang de o norte esquerdo e matar ele Mata o cara, mata o cara, mata o mage, tem o seu destaque Abre o visão, abre o visão, tem o zona que eu tenho Veja a sur direita, genus You hit, you hit, you hit, you hit, you hit Corre sur, corre sur, corre sur Nosso dede, nosso dede Eu não vou! Eu não vou! Toma tp vc Ful ring! Ful ring! Tem que teleporte! ele mexeu com o LIB! mexeu com o DDD! LIB! E aí ele não, DDD! Tô botando, tá botando Rush out! 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 Toma tp quem forte! Toma tp! Toma tp! Tomei de ganhar! Sul direita cheio de ganhar! Ok ok ok, come back! Red&Goal! Red&Goal! Vem! Suma esse bilho! Puxa o fang pra dentro Puxa o fang pra dentro Entra o time, bata o 2 cara que ta dentro Jazi Puxa eles Puxa o bob Vem Stack 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 Vai su Mexe com o ddd Mexe com o ddd Mexe com a chuta Puxa o pap na stack Corta o mato O pap exitou O pap exitou Corta o macaco Não tenho macheta arrombado Corta o ddd Exitou O pap exitou Cara esse caso é nosso Volta 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 Entra Juta ele na stack Bruna Marquezine Cê ficou fora cara Bruna Marquezine Feita trapp Esculpa Esculpa Everywhere Bruna Marquezine Conta no papcromo Conta no papcromo Papcromo no 3 1,2,3 Come Luka Come Luka Quem não tem frag Ô Diego Acorda Diego Quem não tem frag 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 Quem não vai pegar Ei Elisman Shut up now Ok Você vai puxar no Bellator Strong Bellator Strong Essa pituna é dele Pegar flores do sul Não sei Não sei Não sei Não sei Ok Bellator Para de ganhar esse spot Estou sem presença Ok Bellator Vai para o oeste 1,2,3 Não What the fuck Ok Vem com os makers Rebeca Rebeca Você tem que sair daí Rebeca Não Meu Deus Olha isso Um macaco Oh meu Deus Eu posso puxar o gusano Macaco Norte Rebeca Norte Eu posso puxar o gusano Eu posso puxar o gusano Eu posso deslogar Eu posso deslogar Cara, a stack desintegra, a stack desintegra, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não, ele tá no IronFone, cara! Que abençoe ele, cara! Lugue, lugue, lugue! Cara, conseguiu tomar a push ainda, parceiro. Quem que tá no IronFone, cara? É o Eric! Bate no cara, bate no cara! Bate no cara, bate no cara! Bate no cara, vai citar IronFone, bate no cara! Ok, ok, IronFone e Bellator, back on 3. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3! Sai, 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 sai! Sai daí, sai daí, sai daí! Relaxa, cara! Olha, o BateBot não tá saindo SD, cara! Ganha, 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 ganha! Segura o GENERG, cara! Segura o GENERG, ele vai desligar ali! Lipe, segura o GENERG, Lipe! Ninguém ganha o Sul! Ninguém ganha o Sul, cara! Ninguém ganha o Sul! Lipe, Lipe! Pera, cara! Não tô saindo ele no balto, cara! Eu não pode desligar, Lipe! Acho que é melhor ele desligar esse jogo no PW, pra ele cair o trapato já! Ok, ok! Aeromagic, desloga no 3, ó! 1, 2, 3! Caralho! Caralho! Meu Deus do céu! O que é que faz o quê? O que é que faz o quê? Ai, cara! Fica ali! Caralho! Bate nele, cara! É, mas eu não sou o GENERG! É, mas eu não sou o GENERG! É, mas eu não sou o GENERG! Escuta, olha só o FANGON ali pro lado de fora, esses caras! Dá pra gente puxar... Conta no FANGON! Que buraco é o quê? Tá passando o cara de dentro! Pera, mata ele! Tá segurando o time dele! Sai daí, GENERG! Sai daí, GENERG! Deixa eu chutar esse cara aí! Ó, no 3, ó! Luciano volta e chuta o gol! No 3, ó! 1, 2, 3! Vão daí pra onde eu vou tá! Pode deslogar, pode deslogar! Vai, Uro! Posso, posso deslogar! Desloga no 3, ó! 1, 2, 3! O PUSHB! NÃO! O que você fez, cara? O que você fez, cara? O que você fez, cara? Por que você deslogou, cara? Você é uma best case spy? É, amigo do NACAN! Eu vou puxar agora! Não! Posso deslogar, Lipe? Não! Posso deslogar, Lipe? Posso deslogar, Lipe? Lipe, posso deslogar! Pode, pode! Pode! Tem que gritar mais alto que o Janet! Vai, mano! Vai, mano! O Imperato puxa da stack aí! É mais fácil! É lá! Sim! Pula! 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 Mas eu przew... Vou tomar uma escorca dela velha! Toca MW na sua direitura do 5un� aí cara! Conta no 5uninygroup! Vai, vai aí! Encharted them! Pula! Um dos... Fung o tree! Again! Um! Two! Three! Hold! Tem como não! Na Exalme! Puxa o Genergy, puxa o Genergy, puxa o Genergy, puxa o Genergy Não, mas eles subiram para o Genergy, vai ter que matar o Genergy Puxa o Genergy, puxa o Genergy, puxa o Genergy Como cara, tem um Maker no nosso Tech Desce só, sobe e desce Puxa o Maker, puxa o Maker, puxa o Maker Eero, desloga Eero Magic, pode deslogar, Eero Magic Desloga no 3, 1, 2, 3 Eero Magic Nossa, cara, um ano Chegou mais Maker É um absurdo Sobe aqui, Jens Subiu o que, cara? Não viaja Para de falar merda O clima tá tudo aqui, dentro Tira a pula, tira a pula Tira a pula Ah, vou morrer Vai matar o Marquinhos Vocês não mataram o cara Sim, cara Eles ainda vão sair daqui e vão matar vocês ainda Cara, não é para o Rebeca tá ali de linha de frente Não é para o Rebeca tá ali de linha de frente É para o Rebeca tá de linha de frente Olha lá, não sai de 3 Ah, foda-se Vai, 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 Eero Magic, desloga no 3 1, 2, 3, double push, Eero Eero Magic, cara Nossa, isso é chato, cara Não tem como puxar ele mais, isso que é Cara, como você deu uma puxa, Eero Cara, porque tem um monte de Maker nas Tech Os caras baixam o mesmo tempo, mano Sim, você não conseguiu subir Relaxa, tô indo com um chão Cês também fica colocando a culpa Cês teve a chance de pulpar o Pop Trinta e cinco vezes Fala na boca Põe três meses pra bater nele, cara Põe três meses pra bater logo ali Sim, cara Enquanto a combo de Avalanche, cara Ele tá na live, cara Pelo amor de Deus Mata o Maker logo Cara, deixa eu ganhar seu spot, Eero Se ele descer, eu vou matar esse Maker Vou injustar, desloga, Eero Desloga, Eero Não, não, não é injusto que eu tô chegando, Lipe Não é injusto que eu tô chegando Não, qualquer coisa se ele descer eu tô falando, tá ligado? Se ele descer... Ganha um spot aqui, o cara vai me chutar Deixa eu entrar com o White Dama Deixa eu entrar com o White Dama Puxa esse King fora Aí os cara começam batendo esse DNRs aí Todos os time Tem justos! Tem justos no UFH? Tem justos? Vai, 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 vai Sobe seu Vai, vai, vai Buche no UFH Buche no UFH Buche no Mecca Mas o Call Aí, ó, mata o Maker Vai, mata o Maker, você tem dois justos Mata o Maker, mata o Maker Vai, Antidama Vai, Antidama Vai, Antidama Vai, entra, entra, entra Aí, tá assado Tá assado Vai, aperta Vai, volta a linha toda no 3 Aí, volta a linha toda vai Um, dois, três Volta, vou puxar ele pra baixo Vai, volta, volta Você não pode puxar, ele é o primeiro da stack! Caraca, eu vou puxar! Vocês desceram, cara! Vai, agora bica ele! Vai, agora bica ele! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aí, chatei, chatei, chatei! Chatei, 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 chatei! Dá noite, dá noite, dá noite! Conta meu avô! Volta, Eero! Volta, Jardins! Volta, volta, Jardins! Volta, volta, Jardins! Vocês não podem contar na vida, Jardins! Volta, Jardins! Filha da puta! Vocês não podem contar, velho! 1, 2, 3! Vloca, 1, 2, 3! A Bruna tá com bato! Ela não tem como deslogar, cara! Pô, sai, cara! Norte e direita, porra! Difícil! Bruna, Bruna, vai Norte e direita e Eero bota! Nizek direita, Bruna! 1, 2, 3! Luka, you gonna die! Ok, kill the guy, kill the guy no F.S! Dá fist, dá fist! Mata primeiro esse G-nerd, depois a gente mata esses caras pela direita! Não, não, não! O Pampo, sobe! Tá em silencio! Você está gritando e falando! Sai, Auro! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, o que? Você... Fala a bota! Você tomou o culo, cara! Muzbic! 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 Temos que bater no Muzbic! Muzbic! Tem que esbater no G-nerd! Tem que esbater, Luiz! 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 Luka, Luiz! Não tem! O G-nerd! Mata o G-nerd! G-nerd! G-nerd on 3! Shut up! G-nerd on 3! One, two, three! Pampo! E os Tu travel? Estuga não! Ok, upstairs, upstairs! Sobe, sobe! Sobe o Anted Luiz! Sobe o Anted Luiz! Tem que pegar o red na stack Vai te dama, vai te dama Vai, 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 vai Sobe o ante de luis, sobe o ante de luis Vai, cabrelha, acorda, abrelha Olha o cabrelha da puta Meu deus, tem quatro meds Cinco meds pra esquerda ali, ô duende Sobe macaco, sobe macaco Tive que gastar meu frag num level 7 Trissão Matou dois level 8 Eu nem morri, fiquei ali Pulando stack ali Tu morreu ou mais? Nossa, peguei o red no level 100 Uau, é maker É maker, cara Tem quatro maker Não precisa se preocupar não A porra Ai 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 O Pienegra ta sem bless Oh, perde um minuto filho E vamo vazar fora, quem que pegou frag nele? Eu peguei Eu peguei Fico para lá e zine firrem Vamo perder, vamo perder acidente Marquinhos, você não morreu não né? Não Olha, não queria falar nada não, mas até humilhou o pepão ali viado Não Agora tem um pux Cara perguntou se ele tinha mouse ainda Tá ai, aí eu tô um pux Tá ai, aí eu tô um pux O show de toda a com a MW Humilhado O abril não botou Strong em um boneco É um filho de uma puta mesmo Divide ai Dois Nenhum você botou Imbecil agora que eu vi Tem um só de 50 Botou em todos Botou em todos o meu pinto Ele fez assim ó Abreu e essa tweet Vem a tweet ao vivo cara Tem que ser humilhado mesmo Foi humilhado e todo mundo tem que ouvir Todo mundo tem que ouvir que tu foi humilhado pelo Natan Todo mundo tem que ouvir que tu foi humilhado pelo Natan Todo mundo tem que ouvir que tu foi humilhado pelo Natan Todo mundo tem que ouvir Humilhado, humilhado, humilhado Hum, você acha engraçado isso? Falei com a estima aberta o cara escutando o que você vai fazer? Sej É um mongoloide então Tem, tem 5 minutos dele ai O TS aqui tem a fala, demora 2 minutos só pra não voltar Para de puxar arrombado Cara Olha o som de som ai cara, meu Deus Vamos atrás dele cara Vamos Tem que perder Tempo Tem, tem que estar aqui Será que vai estar aqui? Tem que estar aqui 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 Ah, esse é milho Ah, esse é milho Mas Adlado, você foi errado É milho, milho É milho Mas ele tá gravando esse é milho Ah, f**k você Cara, faz a trap desses caras lá no No flat lá no último andar E o resto a gente vai atrás dele Vai atrás do crush Vai atrás do crush ali Fíbula, tão fíbula Ô mano, o join de oitinho lá Dá pra fazer o b**** 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto